Luiz Pitman, senhoras e senhores parlamentares, e eu sempre repito e tenho certeza que é assim que funciona o ser humano. Aquele que reconhece verdadeiramente as qualidades dos outros, é porque tem qualidade dentro de si. Então, muito obrigado pelas palavras elogiosas. Senhor presidente, eu vou falar um pouco sobre o dia do desafio. Bom, também terei aqui mais outros assuntos, mas inicialmente sobre o dia do desafio. Na terça-feira, dia 13 de maio, ocorreu o lançamento do dia do desafio 2014. Nesse ano, o dia do desafio será realizado no dia 28 de maio, e contará com uma série de atividades nas prefeituras, escolas, instituições e empresas. Organizado pelo SESC do Rio Grande do Sul, o evento acontece há mais de 20 anos, sendo o único Estado brasileiro que 100% de adesão terá dos municípios. Cabe ressaltar que a Lei nº 12.492, de 2006, que cria o dia do desafio, é de minha autoria. No ano 2011, logo no início do mandato, nessa casa, apresentei o projeto de lei 1230, que institui o Dia Nacional do Desafio. Todos os anos, o evento é comemorado na última quarta-feira do mês de maio. O Dia Nacional do Desafio consiste em mobilizar as pessoas em torno da ideia de convívio humano e inserir atividades físicas no cotidiano dos participantes, a fim de melhorar sua qualidade de vida. O meu projeto de lei indica também que a data esteja no calendário oficial de eventos do Brasil. O Dia do Desafio foi criado em uma pequena cidade do Canadá. No Brasil, a primeira edição aconteceu em 1995, com a participação de 35 cidades. Desde então, inúmeros municípios de vários Estados prestigiam o evento, com a inclusão de mais de um milhão de participantes, que tem com o objetivo de driblar a inatividade e aumentar a participação social das pessoas. O Dia do Desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, durante 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física ou de envolvimento comunitário. Portanto, faça esse registro que dia 28 de maio, em todo o Brasil, teremos o Dia do Desafio. E nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Parabéns ao meu querido SESC do Rio Grande do Sul por essa atividade e por tirar as pessoas do sedentarismo e buscar a atividade física, a atividade mental das pessoas. Parabéns ao SESC, mais uma vez, pelo Dia do Desafio.